Então, mamãe, papai, ou responsável legal pelas crianças de um ano a menores de cinco, vocês já levaram os pequenos para tomar vacina contra a poliomielite? A adesão está muito baixa em todo o estado do Rio. E é importante levar o seu filho para tomar as gotinhas, porque elas são a única forma de prevenir a poliomielite, que causa a paralisia infantil. A vacina contra a poliomielite faz parte da campanha nacional de imunização. Mas a adesão do público-alvo está abaixo do esperado. Em Rio das Ostras, pouco mais de 3 mil crianças das quase 9.500 esperadas receberam o imunizante. Nosso índice é de 34%, mas a gente quer trazer esse público de crianças de um até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias para estar procurando um dos nossos postos de saúde para estar fazendo a vacina da poliomielite, que é muito simples. São somente duas gotinhas e está todo mundo imunizado. A gente sabe que o vírus está circulante. Então, por isso, dessa necessidade de a gente estar vacinando, trazendo as nossas crianças para serem vacinadas. Para se ter uma ideia de como a procura está reduzida em duas horas de funcionamento desta unidade de saúde na área central da cidade, nenhuma criança foi levada para tomar as gotinhas. A campanha precisou ser prorrogada até 30 de setembro. Essa baixa adesão à campanha de vacinação contra a polio tem sido observada também na aplicação de outras doses que fazem parte do calendário nacional de imunização. Situação que tem se agravado desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, até 2019, a cobertura vacinal se mantinha dentro do esperado, que é de pelo menos 95% do público-alvo. Com poucas crianças vacinadas, as chances da doença erradicada no Brasil em 1994 ser reintroduzida no país aumenta. É uma infecção por um vírus que pode trazer a paralisia infantil. Então, assim, a necessidade da gente é o quê? Que isso não aconteça. É melhor a gente prevenir a doença do que depois tratar. Depois da campanha, será oferecida na nossa rotina, que são as crianças de um ano e três meses e quatro anos, que elas são feitas durante a rotina. A única maneira de prevenir a polio é a nossa vacina, a VOP, que somente duas gotinhas. Então, eu peço que vocês tenham uma conscientização de trazer seus filhos para a gente evitar que essas doenças se propaguem. Ainda bem que minha mãe me levou para tomar vacina. Muito obrigada, minha mãe. Gratidão eterna. Agora, vale lembrar que as unidades de saúde em Rio das Ostras aplicam a vacina contra polio e outras doenças sempre de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro da tarde. Das oito e meia da manhã às quatro da tarde. E não deixe de imunizar o seu filho. Evite uma paralisia infantil, tá bom? E não deixe de imunizar o seu filho.